Depois de mais de 4 meses, voltei a comprar skins de CSGO. Dessa vez, uma faca, uma faca extremamente rara, do modelo que eu gosto muito, mas estava faltando no meu inventário. Uma faca que no mundo existem apenas 14, com float 0.00, apenas duas. Uma é minha, a única do Brasil, a única do continente. Então vem comigo, rapaziada, que eu vou mostrar qual faca é essa. Irei contar quanto que eu paguei, de quem eu comprei e por que ela é tão rara. Pleno 2022. Chega, rapaziada, chega. Esse meme já saturou, mas... Esse mês, quem depositar no CSGO.net, utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9s Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes. CSGO.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que está na descrição. E vai que no começo do próximo mês, suistinha pita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. É isso, rapaziada. Voltei a comprar skins. Comprei aqui uma skin de faca interessante, né? Uma skin que eu sempre sonhei. Mas que eu admito, por um tempo eu esqueci dessa faca. E, enfim, surgiu aí a oportunidade de eu comprá-la. E, mano, eu juro pra vocês, eu comprei essa faca. E quando eu tava jogando com os meus amigos, mano, eu não falei pra nenhum amigo. Mas, só de jogar com ela, quando eles me telavam, não teve um, um, que não me perguntou sobre a faca. E a maioria fala que é a faca mais bonita do meu inventário. Não é a minha preferida. Mas, confesso que é uma das mais insanas. Tem gente que nem sabe da existência dessa faca até hoje. Porque é muito rara, existem poucas, como eu já disse, 14. Mano, vocês têm noção de como isso é raro? Uma faca extremamente antiga. Ela foi lançada em janeiro de 2015. Ou seja, há mais de 7 anos. E, até hoje, apenas 14 foram dropadas. Vocês querem saber o que faca é, né? E por que eu comprei. Vamos agora falar sobre isso. Pra quem não sabe, em abril, eu decidi vender aí uma boa parte do meu inventário. Resumindo, eu tinha várias luvas. Cerca de 7. Eu tinha muita, muita faca. Mais de 15, com certeza. Eu tinha umas 5 skins de AK, de ALP. E, enfim... Eu decidi que eu teria uma única skin para cada arma. Porém, há skin. Então, eu vendi minha Fire Serpent, minha AK-47 Arabesca Dourada. Minha Headline com 4 Abai Powers. Minha Black Laminate com 4 Titans. Eu me desfixi de todas as minhas AKs. E deixei apenas a Blue Gem. Aquecimento de Aço, 661. A skin de AK mais cara do mundo, 60 mil dólares. Me livrei de todas as luvas. E deixei apenas uma. Pandora, Factory New, uma luva de 30 mil dólares. AWP? Deixei duas, vai. Dragon Lord 1-3-3-7. Depois de um tempo, eu peguei a Desert Hydra Souvenir. Daquela partida entre Cloud9 e Imperial. Por todo significado. E ainda consegui que o Gauleys assinasse ela. Duas Asimovs. Uma com Aba Power. Uma com Titan. Enfim. Reduzi muito o meu inventário. Porém, facas. Eu deixei alguma. Caramba de Safira. M9 Safira Top 1 Mundial 0.00. Butterfly Safira. Flip Safira. Butterfly Crimson Web Factory New do Fallen. A faca que ele utilizou por muitos e muitos anos. E eu disse recentemente aqui no canal que faltavam duas facas para um inventário. Primeiro, uma Nômade. Porém, eu já falei que estou só esperando a Valve lançar a skin Doppler pra faca Nômade. E aí eu iria atrás de uma Nômade Safira. E a outra faca é a Bayonetta. Antes de vender as skins, eu tinha uma Bayonetta Safira e uma Bayonetta Ruby. Vendi as duas e confesso que senti saudades. Gosto muito de Bayonetta. Vocês sabem, eu gosto de M9, Butterfly, Karambit, Flip, Bayonetta e Nômade. A Nômade, só aguardando aí a atualização da Valve. Agora, a Bayonetta. Eu precisava de uma. E a Bayonetta já tem todas as skins de faca do jogo. Logo de cara, eu pensei em pegar uma Bayonetta Safira. Exatamente como a que eu já tinha. Mas aí eu pensei, pô mano, nossa, eu estou cheio de faca Safira. Minha única faca que não é Safira, é a faca do Fallen. Tem M9, Karambit, Flip, Butterfly Safira. Preciso pegar uma Nômade. Vou pegar uma Bayonetta também. Acho que eu posso diferenciar. É uma faca, inclusive, rapaziada, que em 2020, ou seja, dois anos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre ela. Peguei uma semelhante, uma parecida, mas uma semelhante. Eu lembro que na época eu disse, pô, guys, eu queria a melhor, mas a melhor não tem como. Muito cara, enfim, estou suave. E mano, dois anos passaram e eu consegui, tá ligado? E é isso, mano. Acreditem no sonho de vocês. Mano, se você tem um sonho, trabalhe persistência. Só. É só isso. Nada além disso te levará ao seu objetivo. Então batalha. Batalha muito. E eu tenho um sonho, que é ter um milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, faça parte da família. Ficarei muito grato. Enfim. E foi aí que um antigo sonho voltou a me despertar interesse. E em poucas horas eu encontrei a faca que eu queria, adicionei o seu dono na Steam, negociei e trouxe para o meu inventário a melhor Bayonetta Fogo e Gelo do mundo. E aí, rapaziada. Peguei uma Bayonetta Fire Em Ice Fogo e Gelo de pattern 412, que é a melhor pattern possível, com float 0.00. Essa faca é simplesmente perfeita. Perfeita. Mas afinal, dog, por que essa faca é tão especial e quanto ela custa? Rapaziada, essa Bayonetta nada mais é do que uma Bayonetta Marble Fate com o melhor pattern possível. A Skim Marble Fate possui alguns patterns raros. Red Type, Blue Type. E o pattern mais raro é o Fogo e Gelo. Porém, rapaziada, nem todas as facas Marble Fate possuem esse pattern especial, o pattern Fogo e Gelo. Por exemplo, não existe M9 Bayonetta Marble Fate com o pattern Fogo e Gelo. Não existe. O pattern Fogo e Gelo está presente apenas na Karambit, Bayonetta, Flip e Gut. Só. Não, não existe Talon Fire Em Ice. Isso é um mito. Já vi algumas pessoas comentando aqui no canal. Não existe. O pattern Fogo e Gelo nada mais é quando o Playside da faca possui apenas duas cores. Vermelho e azul. Divididos exatamente pela metade ou quase pela metade. E existem vários patterns Fogo e Gelo numa Bayonetta, por exemplo, como também na Flip, na Karambit. Falando da Bayonetta, temos três rankings e o pattern Master, que é o pattern perfeito, o melhor pattern possível. No rank 1, pattern 16, 146, 241, 359, 393, 541, 602, 649, 688 e o 701. Esses são os patterns do rank 2 e esses são os patterns do rank 3. Vocês podem notar que quanto mais amarelo, pior o rank. E depois de muitos e muitos anos de estudo, ficou comprovado que o melhor pattern para uma Bayonetta Fogo e Gelo é o pattern 412. Como vocês podem ver aqui no database, existem apenas 14 facas Bayonetta Marble Fate com esse pattern, sendo apenas duas com float 0.00. Eu tenho ali 0.008. A melhor do mundo é a desse alemão, que não vende a sua Bayonetta por nada. Inclusive, eu mandei solicitação para ele, até hoje ele não me aceitou. Porém, esse americano, o Aymon, ele aceitou a minha solicitação de amizade, começamos a negociar e fechamos um preço interessante. Fechamos a faca por 4.900 dólares. Mandei o meu kit aqua para ele. Kit que a luva junto da faca totaliza um pouco mais de mil dólares. Completei o resto, tudo em dinheiro, né? Criptomoeda. E aí, fechei o negócio, peguei a faca e... Guys, de verdade, eu estou muito feliz. É uma skin sensacional. Rapaziada, bem comigo essa faquinha, mano. Nossa senhora, é perfeita, tá ligado? Tipo, ah, você gosta de safira? Você gosta de rubi? Aqui é metade safira e metade rubi. Olha isso daqui, rapaziada. Mano, vou até perguntar. É sensacional. Juro, estou apaixonado por essa faca. Mano, a safira não é mais bonita, a rubi não é mais bonita. A blue jam da Bayonetta não é mais bonita. Essa daqui é disparada. A mais insana, eu gosto de Bayonetta. Uma faca, mano, gostosa, tá ligado? Pra se ter, pra jogar. Falando em negociação. Quando eu conversei com o cara, ele estava querendo 7 mil dólares, tá ligado? Mas não, assim, sem noção. Tinha uma dessa com esse mesmo pattern, porém com um float bem inferior. Quer dizer, bem superior, número mais alto, de qualidade inferior. Que estava anunciada por cerca de 3.900 dólares. Enfim, aí eu conversei, negociei. E consegui, tá ligado? Acho que ele estava precisando de grana também. E consegui essa faquinha, que ninguém tem no Brasil, né? Uma com esse pattern. No continente não há. Todas as outras estão Europa, China. Não sei o que falar, tá ligado? Tipo, sensacional. 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 E agora, iremos aguardar o lançamento da Noma de Doppler, que eu acho que já vem na próxima caixa. E aí, vamos pegar uma Noma de Safira. E é isso, guys. Voltei, voltei a comprar skin. Aguardem. Tem mais coisa vindo por aí. Se inscreva no canal pra me ajudar a bater o menu de inscritos. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal que eu acho que é o 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.